Música Estamos aqui hoje na Uremate Para fazer o processo de devolutiva das ações que a gente tem feito Ao longo do primeiro ano, a metade do projeto Mangos da Amazônia Rever as ações, se elas foram ou se não foram O que elas esperavam que foi dito no início Então por isso a reavaliação das propostas Do que foi feito e do que a gente pensou que deveria fazer Então a gente está na verdade fazendo uma consolidação Das informações, dos propósitos, das propostas Que a gente acabou fazendo para eles Então eles estão vindo aqui fazer essa revalidação para eles Música Eu acho super importante essa devolutiva Tanto é que na escrita do projeto ela existe Como entrega Porque é importante a gente conhecer e é importante a gente voltar para a comunidade Então o projeto Mangos da Amazônia ele pensa nesse retorno O Mangos da Amazônia em si ele é um retorno para a comunidade Então ter eles nesse momento A gente ter um público bem significativo Numa devolutiva Jovens, crianças, prefeitura Como órgão gestor A Resex em si Então assim, para a gente Essa reunião é de extrema importância Estar com eles Apresentando para eles E eles também reconhecendo a gente como projeto Como um ator que se soma Para entregar tudo para eles É o melhor que a gente pode oferecer Música Esses estudos vão beneficiar muito a nossa região Porque a gente vai saber a real situação dos nossos mangues Da produção Porque você sabe que é no mangue que acontece toda a vida marinha E essa região, como é região de Resex É protegida, né? E a nossa população Ela, daqui dos campos principalmente Ela vive em função do mangue E eles tendo a consciência Da preservação para o seu próprio bem É muito importante E daqui sai a produção Que sustenta essa população E se eles não preservarem Esses bens vão acabar Hoje, o caranguejo Ele está mais longe Nós tínhamos que Através desses estudos Fazer um plano de manejo Manejo do mangue Não só do caranguejo Porque o caranguejo É só uma das espécies Que vive no mangue Então, é importante Creio eu Não só para o nosso município, né? Mas como para os demais Que vocês estão fazendo Bragança, Augusto Correia É uma ferramenta indispensável Para qualquer órgão Que trabalhe com a gestão ambiental Ter essa participação E principalmente ter voz Nesses lugares Dentro do projeto E para a comunidade em geral No caso daqui Da Resex Traquateua, né? Tanto para os associados Quanto para o grupo em geral Música 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 Eu me disse que ela deixa mais assim Eu estou ali Eu fiz parte desse projeto Fiz parte Fui em algumas ações Então eu me sinto representado Quando eu vejo a minha imagem Quando eu vejo O meu povo Falando de nós Levando a conscientização Para esses jovens Eles que vão conduzir E a gente fazendo Através desses estudos Da preservação Das espécies Preservação das árvores Porque um depende do outro E eles fazendo isso Tendo consciência Eles vão preservar E estão preservando O seu próprio futuro Temos mais um ano De projeto Temos mais um ano De entrega para a sociedade Então essa devolutiva Significa tudo isso É um fechamento De um ciclo E início de um ano Música 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 Música